E o Plano Safra 2020-2021 entrou em vigor nesta quarta-feira. Os agricultores rurais já podem procurar os bancos para terem acesso aos recursos para apoiar a produção. Um dos operadores do crédito, o Banco do Brasil, disponibilizou 103 bilhões para a Agropecuária Nacional. No primeiro dia do Plano Safra 2020-2021, o Banco do Brasil anunciou 103 bilhões de reais de crédito para produtores rurais. Recursos para ampliar a transformação do campo, com mais tecnologia, com mais consultoria e mais crédito para a produção. Este é o maior plano safra da história, com mais de 236 bilhões de reais, um aumento de 13 bilhões e meio de reais em relação ao anterior. Do total de recursos, mais de 179 bilhões de reais serão destinados para custeio e comercialização e 57 bilhões para investimentos nos diversos setores do agronegócio. Os recursos do Banco do Brasil vão ser disponibilizados para vários setores da agricultura. São mais de 64 bilhões de reais para crédito empresarial, 14 bilhões para o médio produtor e mais de 13 bilhões para a agricultura familiar. De acordo com a ministra da agricultura, Tereza Cristina, houve redução nas taxas de juros, que vão variar de 2,75% a 7,5% ao ano. Os financiamentos podem ser contratados até 30 de junho do ano que vem. A ideia é oferecer crédito para garantir a continuidade da produção no campo e o abastecimento de alimentos no país, inclusive depois da pandemia de covid-19. Enquanto vários setores foram afetados e sofreram retração, a agropecuária cresceu 1,9% no primeiro trimestre. Preparamos todas as condições para que a agropecuária continue a puxar com força a retomada econômica no período pós-pandemia. Então, por isso a importância do crédito mais barato, com juros mais baixos, mas também com maior abundância desse crédito.